Música Há momentos de batalha em sua vida Parece existir à frente o imenso mar Olha ao lado e vê montanhas que te rodeiam E atrasa o inimigo a te afrontar Nesta hora você pensa estar perdido E no fim deste caminho aparece uma luz Pode agora se alegrar, pois a vitória vai chegar Jesus é essa luz, ele vai te abençoar Pois ele é o todo poderoso a incensar o temporal E na guerra desta vida ele é o grande general E na escuridão da noite ele é a nossa luz Você vai vencer a chuva em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele é o todo poderoso a incensar o temporal E na guerra desta vida ele é o grande general E na escuridão da noite ele é a nossa luz Você vai vencer a luz Você vai vencer as lutas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu sei que vou vencer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele é o todo already Ele é o todo poderoso a incensar o temporal Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele é o todo poderoso a incensar o temporal